Pessoal, vamos falar sobre o depoimento do Paulo Guedes lá na Câmara dos Deputados, hein? Paulo Guedes, ANCAP confirmado, vamos entender isso daí? Essa notícia foi sugerida por enterro comunas com retroescavadeira, Peter fala, Chile no meu ouvido fala, Carlos, 18 meses com aluguel atrasado, Rafa Resteiro, Don Capistão, Estapafuncio, Don Capistão, o curioso caso de Jair Bolsogalo. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Paulo Guedes, vocês lembram, teve o nome dele vazado lá naquele Pandora Papers e coisa, então eu já falei sobre isso aqui, expliquei que esse negócio é uma coisa muito suspeita, o fato de eles não liberarem todas as informações, eles liberaram de algumas pessoas só, é um tal de consórcio de jornalistas investigativos, que adivinha, deve ser um órgão de esquerda, absurdamente esquerdista, e deu um jeito de soltar só as informações de quem interessava a ele. Porque como eu falei pra vocês aqui, falei naquela época lá, meu amigo, aqui no Brasil, todo mundo tem esse tipo de offshore, todo mundo tem algum dinheiro, né? Tem esse tipo de offshore porque simplesmente você não consegue viver com o imposto à carga tributária brasileira. Você acha que Dória não tem isso? Você acha que o pessoal do PT não tem isso? Você acha que o pessoal, aquela Luísa Trajano não tem isso? Todo mundo tem, todo mundo que tem um pouquinho mais de dinheiro tem esse negócio. soltar o sol do Paulo Guedes, né? Mas enfim, chamaram o cara pra falar lá no Congresso, e o Paulo Guedes lançou a real mesmo. Olha só, eu tenho um offshore no paraíso fiscal pra fugir de imposto. É pra isso mesmo, é pra isso que serve. Offshore em paraíso fiscal serve exatamente pra isso. E, agora, segundo ele, uma coisa que não estão falando aqui, é que não é imposto brasileiro, é imposto americano, né? Impostos cobrados nos Estados Unidos e coisa e tal. Olha só, olha só Paulo Guedes ou ANCAP, hein? Por razão sucessória, se você comprar a ação de empresas, se tiver uma conta em nome de pessoa física, se você falecer, 46%, 47% é expropriado pelo governo americano. É isso mesmo, meu amigo. Imposto é expropriação. Tá muito certo. Imposto é roubo. Todo mundo vai... Esse tipo de coisa que hoje, só quem é rico faz, todo mundo tem que fazer. E tá cada vez mais fácil fazer isso. Não só você abrir uma offshore lá no exterior, como você usar criptomoedas pra evitar esse tipo de coisa, tá? Então, o que ele falou aqui é extremo. Tendo uma... Enquanto a pessoa física, todo o trabalho da vida, ao invés de deixar pro herdeiro, vira imposto sobre herança. Então, é melhor usar a offshore que tá fora do continente. Imposto americano que ele sonegou, né? E é o que eu falo mesmo aqui. Aí o Sakamoto tá aqui. Não, Paulo Sincerão Guedes deixa claro que pagar imposto é coisa de pobre. Eu também já falei aqui. É pobre que paga imposto mesmo. É o absurdo que eu acho que o pessoal fala. Não, mas o SUS... O pobre, como o pobre faria assim? O SUS, não sei o que ela... Caramba, o pobre teria dinheiro porque não estariam roubando impostos dele pra pagar a saúde dele. Ah, não, mas o SUS, ele pega dinheiro dos ricos e financia a saúde dos pobres. Não, quem paga imposto é pobre, meu amigo. Você que é pobre, se não tivesse o SUS, se não roubassem tanto imposto seu pra sustentar o SUS, que no final das contas vira uma mamata de licitação, de compras superfaturadas, um absurdo aquilo ali, você teria muito mais dinheiro pra se consultar em hospitais privados. Pensa bem, o que seria mais barato? Você pagar o médico ou você pagar o governo pro governo pagar o médico pra você? É lógico que você pagar o médico diretamente é o melhor, cara. É a melhor coisa, não tem erro. Enfim, o fato é, nessa história toda, o Congresso vai querer fazer essa coisa toda. Não que o Paulo Guedes está falando que imposto, que não paga imposto. É exatamente isso que acontece. O Paulo Guedes está falando, colocou as letras todas lá e, mais do que isso, deixou claro que offshore é absolutamente legal. O que é, é verdade. Offshore é absolutamente legal. Tudo isso que a gente está falando aqui é elisão fiscal. Não estamos falando ainda de sonegação fiscal. Eu acho que sonegação é bela e moral também, mas o que está sendo falado aqui é elisão fiscal. O que é elisão fiscal? São medidas que você toma legais pra pagar menos impostos. E tem um monte por aí, tem um monte. A maior delas aqui no Brasil é você trabalhar PJ ao invés de CLT, pra quem é pobre, né? Ao invés de trabalhar CLT, que tem um monte de imposto associado ali, um absurdo de imposto ali, você trabalha PJ, tem um pouco menos de imposto. Enche ação de saco do governo do mesmo jeito, mas é um pouco menos de imposto, né? E o que o Paulo Guedes botou aqui é que é real mesmo. É lógico, a oposição vai querer dizer que não, que tem que pagar imposto a coisa de pobre, que ele está sonegando, não sei o que lá, mas é muito diferente você sonegar, que seria você enganar o governo pra não pagar impostos, do que você fazer coisas que são legais, coisas que o governo permite, que está na lei, e que você paga menos imposto dessa forma, né? Então, esse foi o papo lá do Paulo Guedes, ele explicou aqui também na questão que é pra não pagar imposto nos Estados Unidos e coisa e tal, e é isso mesmo, tem que fazer isso mesmo. Quanto mais gente fizer isso, melhor, mais enfraquece os governos, os governos são mecanismos de opressão séria, o fato do pessoal da esquerda estar contrário a Paulo Guedes, está querendo jogar ele pra um canto, é óbvio o motivo, já expliquei pra vocês, Bolsonaro agora só se reelege se tiver uma boa economia, mas assim, se tiver uma boa economia, a chance de Bolsonaro se reeleger é muito grande, a questão toda é a economia, e eles tirarem Paulo Guedes nesse momento, seria um baque no governo Bolsonaro, não tenha dúvida, passaria a ser menor a chance do governo Bolsonaro, do Bolsonaro se reeleger, então por isso que eles estão atacando o Paulo Guedes com tanta força, assim, né? Eu acho que não vai ser suficiente, como o Paulo Guedes deixou claro, é legal, e realmente é legal, não tem nada de errado aí, eles vão querer ficar chorando esse negócio de, ai, não sei o que é lá, imposto, que não tá pagando imposto, e coisa e tal, é isso aí mesmo, sacamoto, você sabe disso, você é rico também, você certamente faz esse tipo de coisa também, é hipocrisia da esquerda, meu amigo, é assim mesmo, eles fazem essas coisas todas pra pagar menos imposto, no entanto, reclamam dos outros, quer jogar essa pecha pros outros, é isso daí, tá todo mundo certo, quem paga imposto é quem tá errado, porque você não deve dar dinheiro pra máfia, a máfia vai usar esse dinheiro pra ser violenta com outras pessoas, então, quanto menos dinheiro você der pra máfia, melhor. Obrigado por sua audiência, se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube, assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.